Boa tarde galera do Youtube Hoje aqui eu vim para a Fazenda de Gazeira Para fazer um vídeo aqui com a minha amiga Cauane Que também tem um canal no Youtube E hoje eu vim especialmente Para ouvir Cauane cantar Aquela canta vaquejada viu E vocês acessam ai no canal no Youtube ai ó Vocês acessam ai, é Cauane de que? Só que é Cauane né? Cauane viu, vocês acessam Dê um like lá viu, se inscreva no canal Que baixado esse vídeo vai aparecer lá Pronto ai Cauane Eu apoio a vaquejada Não abandono por nada Se vaquejada for crime Me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e batisteira também Prenda meu caminhão Funcionário ai mais de 100 Nossa que foganizada Não tá pra brincadeira Se nós começa a quinta Só para a segunda